Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu, somente meu É meu, somente meu